E hoje o senador Asir Gurgaz apresentou a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Senado relatório pela aprovação com ressalvas das contas de 2014 do governo federal. Gurgaz é o relator do processo na comissão. O Tribunal de Contas da União tinha apresentado relatório pela rejeição das contas. O TCU questionou os repasses entre o Tesouro Nacional e bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família. Para o senador, rejeitar as contas do governo federal por causa desses repasses poderia trazer problemas para a gestão do atual e de futuros governos, inclusive estaduais. Asir Gurgaz afirmou que baseou o relatório em pareceres técnicos do Senado, da Câmara, de bancos públicos e da Advocacia Geral da União.